A reinauguração oficial foi em cerimônia realizada na manhã do último sábado na presença de autoridades locais e deputados estaduais. O Hospital dos Trabalhadores Rurais passou a se chamar Hospital Dr. Francisco Siocari, em homenagem ao médico que dedicou mais de 40 anos de trabalho para a entidade e que marcou a história do município. O evento contou com a presença de familiares que acompanharam as homenagens e participaram do descerramento da placa inaugural. O prefeito de Verê também participou do evento e agradeceu o empenho dos apoiadores para a reinauguração. Nós, como administração, só temos a agradecer e felizes por estar diante de uma conquista grande para o nosso município, uma conquista para a nossa população, para o bem do nosso povo. O Hospital dos Trabalhadores estava em funcionamento, porém em situações precárias. A reinauguração se deu após uma reforma com a ajuda de apoiadores que levantaram fundos para o projeto. O Francisco Siocari é um hospital filantrópico, estadual e municipal e também vai atender usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde.